Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Começando mais um vlog com vocês. Manhã tá aqui do meu lado. Não é, manhã? Quer aparecer? Quero não, que eu tô... Ah, tá toda engraçada, gente. Tá de bebidão, né, manhã? Que horas são, manhã? Exatamente. Oito horas e trinta e três minutos e damos início a mais um vlog. E hoje eu vou tentar gravar o vlog do começo ao fim, gente, porque eu sempre esqueço de gravar a metade do vídeo ao final. Mas bora lá, que hoje eu tô com foco de não esquecer de gravar o vídeo. Então, Carol, o que é que você vai fazer na sua rotina hoje? Eu quero até com esse foco, ela esquece, hein? É que eu esqueço mesmo. Carol, o que é que você vai fazer na sua rotina hoje? Bora lá, gente. Hoje eu tenho serviço pra fazer. Tenho o quê? Live pra fazer no meu. Live aqui no YouTube pra fazer. Live no canal. Live na loja também. Live na loja não, acho que vai ser stories, né, manhã? É. Stories de promoção, que a gente vai ver se consegue colocar uma promoçãozinha na loja. E é isso, gente. Eu tô com minha cara de sono, mas eu já fui ali e já voltei. Ai, gente, bora pra esse vlog. Gente, bora lá. A sala eu já arrumei. Amanhã eu tô rindo ali, porque eu já faz tempo que eu tenho que gravar na manhã esse vídeo. Esse colchão a gente deixa aqui, porque quando a gente precisa descansar um pouquinho, a gente deita o colchão no chão e já descansa um pouquinho. Já vai rir aqui, gente, ó. A cerâmica tá brilhando mais do que catarcefe na parede. Aqui, ó. Não vou mostrar amanhã, porque amanhã tá bagunçada. E agora tenho que fazer os serviços. E agora eu já arrumou os bebidônomos. Babydônomos. Então, bora lá. E o look de hoje tá esse daqui, gente. O look de ficar em casa. Eu vou ter que trocar esse short, porque esse short, ele é muito bom pra ir na rua. Então, eu gosto de usar ele pra ir na rua. Como eu fui ali, eu coloquei ele, que é a minha fardinha, gente, que eu gosto bastante. Aí, aqui, eu tava com outra blusa. Só que quando eu cheguei em casa, eu troquei pra colocar essa daqui. Então, eu fiquei assim, ó. Só que eu vou trocar a parte de baixo, porque ele eu não uso em casa. Apesar de estar bem velhinho, já acho que já tá bom te colocar pra usar em casa. Mas, por enquanto, ainda não. A parte de cima, como vocês estão vendo, eu já apareci mil vezes com ela aqui no canal. Aqui em cima tá eu, gente, toda descabelada. Mas, é isso. Agora, eu vou trocar o short pra começar a arrumar a casa. Como eu falei, a sala eu já varri. Mas, o restante da casa ainda tá precisando varrer. Então, eu vou trocar o short pra começar a arrumar a casa. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tava limpando a mesa. Aí, eu deixei tudo bem limpinho aqui, ó. Só deixei aqui as forminhas de gelo pra eu encher depois, né? Mas, fora isso, ó. Tudo limpinho. Arrumei tudo que tava aqui. Aí, manhã começou a fazer o almoço. Aí, já deixou aqui, ó. Bolsa, alho, bacia, outra bacia. Deixou o feijão ali também. Já comentem aí pra eu saber se na casa de vocês também é assim. Gente, acabei os serviços agora. O que é que eu fiz de serviço? Arrumei a casa. Barrei a casa. Aí, guardei os pratos. Minha mãe tá lavando os pratos e tá fazendo almoço na manhã. Gente, eu tô aqui com espinhas. Duas espinhas enorme. Olha pra isso. E assim, eu tô tentando melhorar a minha pele. Por quê? Minha pele tava muito ruim. Ainda tá, né? E eu tava esfremendo muito as espinhas. Então, é... Minha mãe sempre fala, né? Que é ruim, é perigoso e tal. Então, eu tentei. Tô tentando ser mais de boa e deixar as espinhas secar naturalmente e depois sair por elas mesmo. No começo, eu deixava assim. Eu nem me importava quando tinha espinha. As pessoas diziam, gente, carota, não espreme não. Eu dizia, não. Aí, depois, eu comecei a espremer. E muito. E muito. Aí, ficou manchado, enfim. Aí, eu tô tentando não mexer. Aí, tem aqui um enorme aqui, ó. Tem um aqui. Mas essa daqui tá mais, ó. Essa. E essa daqui. Mas, enfim, é isso. Agora, eu tô por aqui pela sala. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Nosso almoço já tá ficando pronto. Olha, bico acebolado. Tá um cheiro maravilhoso. Feijão está aqui, que manhã fez. Feijão preto. Osso de carne de bolo, chá, que calabresa. Tá uma delícia. Muito cheiroso. E aqui, tá o restante do almoço. Aqui tem o quê? Deixa eu olhar. Farofa. Já comentem se vocês gostam de farofa. E arrozinho branco. Aí, eu tô mostrando pra vocês o liquidificador sujo que eu tinha acabado de fazer na sobremesa, mas tinha esquecido de mostrar pra vocês. Gente, eu tô aqui com a manhinha. A manhinha tá aqui vendo alguns fornecedores. E eu agora tô editando esse vídeo. Vou começar, né? Porque eu tinha começado. Depois eu parei. Porque eu fui fazer outras coisas. Mas agora eu vou voltar a editar. Não vou aparecer, porque eu tô morrendo. Gente, toda vez a manhã tá bagunçada. É porque ela gosta de ficar me feijando o dia todo, né, manhã? O chão me calou, me calou. Enfim. Ah, e agora eu tô editando esse vídeo. Gente, vocês não acreditam que quando eu terminei de comer a sobremesa, eu lembrei de gravar pra vocês. Eu tô chocada. Gente, olha o que tem aqui. O que é isso, manhã? A gente chama de gororoba. É quando sobra arroz, feijão, macarrão, do almoço. Aí a gente faz isso aqui, ó. Aí fica tipo uma sopa, né, manhã? É, uma sopinha. E eu tô precisando tomar meu banho e lavar meu cabelo. Então, ó como é que tá gostando. Gente, isso daí já é manhã. Tivem pra guardar as coisas na manhã. Tava ajudando ela, amiga, agora. Ó, gente. Ó o meu estado, né, meu cabelo. Olha aqui, gente, como é que fica. Fica tipo uma sopa mesmo, gente, ó. Eu acho que já tem aí no canal, né, manhã? Uhum. Ó, gente, manhã tá com a boca cheia, por isso que ela não falou. É que sobrou arroz, macarrão, feijão. Aí a gente junta tudo e faz uma sopinha. Então, agora eu vou jantar. Tomei banho, gente. Pronto, ó. Agora eu vou finalizar meu cabelo. E eu decidi finalizar o vídeo pra não ficar um vídeo muito longo, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no like, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, nos segue nas outras redes sociais. Tentei mostrar o máximo de coisas possíveis do meu dia pra vocês. E é isso, gente. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau!